A gente vai falando agora sobre o aeroporto de Três Lagoas, viu pessoal? Porque olha só, o número de embarque e desembarque no aeroporto Plino Alarcon, gente, registrou um aumento de 200% no movimento de passageiros no primeiro semestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com o levantamento da superintendência do aeroporto, de janeiro a junho de 2021, 2.975 embarques e 2.633 desembarques foram registrados em Três Lagoas. No mesmo período deste ano, foram 7.137 embarques e 6.970 desembarques, um aumento de mais de 200% no número de pessoas chegando e deixando a cidade. Segundo o superintendente do aeroporto, Flávio Tomé, com a pandemia da Covid-19 controlada, as pessoas voltaram a viajar, tanto para negócios quanto para o turismo. E a previsão, de acordo com ele, é que o aeroporto de Três Lagoas registre fluxo maior de pessoas, já que muitos turistas que virão para o Termas, em Andradina, no estado de São Paulo, vão desembarcar na cidade, uma vez que o município vizinho não dispõe de voos comerciais. No primeiro semestre de 2022, a gente teve um incremento na faixa de 250% no número de passageiros transportados pela Companhia Azul, em relação a 2021. Quer dizer, então já está voltando a um fluxo normal, dentro do que a gente espera para o aeroporto de Três Lagoas, tendo um voo só. Então, acredito que outras empresas podem vir para Três Lagoas que vão conseguir ter movimento. A gente vê que a pandemia já diminuiu, as pessoas estão voltando a viajar, tanto para negócios quanto para turismo. Então, a gente espera que outras companhias possam vir para Três Lagoas, sim. Quanto à possibilidade de voos para Campo Grande, como já foi cogitado, Flávio disse que existem conversas. Com algumas empresas, tudo. Mas o que está atrapalhando um pouco a gente, por incrível que pareça, é o aeroporto de Dourados estar fechado. Por quê? Vários estados, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, tem companhias que operam com avião de nove lugares. O comandante, mais o copiloto e mais nove passageiros. Não tem serviço de bordo. E como que funciona? É um avião pequeno que sai da capital e vai no Mastan interior. Volta para a capital, vai em outra cidade e volta. E fica fazendo isso durante o dia. Vem uma vez por dia aqui em Três Lagoas, uma vez por dia em Dourados, uma vez em Corumbá. Seria uma coisa... Como o aeroporto de Dourados está fechado, as companhias ainda estão esperando. Era para ter retornado esse voo, o aeroporto de Dourados, em novembro passado, só que problemas da obra lá, de recapeamento, de reconstrução, tudo, foi pedindo a prorrogação de um ano no contrato. Então o aeroporto vai estar fechado há mais de ano e deve ser reinaugurado apenas em novembro. A partir disso vai ser mais fácil a gente conseguir viabilizar. Porque os municípios que poderiam atender hoje seriam Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Bonito, com Campo Grande. Então faria uma base em Campo Grande e dela distribuiria. O aeroporto Plínio Alarcon está passando por reformas e receberá melhorias. Nós estamos passando por reformas internas, tá? Estamos aumentando a sala de embarque, que era muito pequena, gerava um desconforto para os usuários. Às vezes as pessoas tinham que ficar em pé quando o voo estava lotado com 70 pessoas. Nós estamos ampliando ela. Fizemos uma melhoria muito grande naquela fachada de vidro que nós temos dividindo a sala de embarque e desembarque do saguão. Nós temos que fazer uma reforma ampla naquilo ali. Estamos reformando os dois banheiros de acesso ao público, masculino e feminino também. E fizemos um banheiro novo para atender a sala rádio, que o operador às vezes tinha que sair da sala dele, dar a volta para ir no saguão. Fizemos um banheiro lá. Fora isso, nós fizemos uma cobertura no portão. Algumas exigências de ANAC, nós estamos cumprindo todas. que já estava a prefeitura sendo notificada, nós estamos tentando cumprir tudo. Estamos com um projeto para, até o final do ano, fazer o estacionamento na frente, fazer uma pavimentação para fazer um estacionamento ali para carro, moto, para todo mundo que frequenta, tirar daquela terra. E, em relação aos hangares, nós estamos tentando fazer os últimos levantamentos para ver como vai ser a forma de concessão para as pessoas. Como que a prefeitura vai conceder o espaço. Se vai vender, alugar, por um período de 10 anos, 20 anos, 30 anos, como vai ser. Então, nós estamos nesses últimos estudos para poder apresentar isso à sociedade que tem interesse em ter uma aeronave.